Caminhões cada vez mais velhos estão cruzando as rodovias da região, o que aumenta o risco de acidentes. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte. A idade média dos caminhões em circulação hoje é de mais de 15 anos. E os caminhoneiros afirmam que não tem dinheiro para trocar os veículos tão cedo. A equipe do SBT ficou duas horas às margens da rodovia Marechal Rondon, uma das mais importantes do estado de São Paulo. Nesse período, passaram pela estrada 47 caminhões de grande porte. Por meio das placas, nós conferimos a idade média dos veículos. E o resultado foi impressionante. Os caminhões têm cerca de 15 anos. Muito caminhão velho que a gente vê. É o que mais vê por aí é caminhão velho também. Não importa o ano do caminhão, acho que importa a conservação, a mecânica, né? Tem muito andando, nossa, tem uns caindo em pedaço. Não sei, caminhão feio já de andar. Sem pneu, sem condição de andar. Entre os veículos flagrados, tem caminhões de 1959, 1980 e também... A equipe do SBT ficou duas horas às margens da rodovia Marechal Rondon, uma das mais importantes do estado de São Paulo. Nesse período, passaram pela estrada 47 caminhões de grande porte. Por meio das placas, nós conferimos a idade média dos veículos. E o resultado foi impressionante. Os caminhões têm cerca de 15 anos. Muito caminhão velho que a gente vê. É o que mais vê por aí é caminhão velho também. Não importa o ano do caminhão, acho que importa a conservação, a mecânica, né? Tem muito andando, nossa senhora, tem uns caindo em pedaço aí. Caminhão feio já de andar. Sem pneu, sem condição de andar. Entre os veículos flagrados, tem caminhões de 1959, 1980 e também da década de 90. Mas a frota envelhecida não está apenas nas rodovias do Noroeste Paulista. Em todo o país, esses veículos são encontrados. Uma pesquisa recente da Confederação Nacional do Transporte mostrou que tem caminhões que estão ultrapassados quando o assunto é idade. Muitos deles têm mais de 15 anos, idade maior do que a registrada na última edição do estudo em 2016. Esse envelhecimento foi observado tanto na frota de caminhoneiros autônomos, que atualmente tem mais de 18 anos, quanto nos veículos conduzidos por empregados de frota, que registraram mais de 8 anos de idade. O seu Osmar tem mais de 35 anos de estrada e também já viu de tudo por aí. Para ele, essa situação ameaça a segurança de quem vive nas rodovias. Tem muitas rodovias que não tem nem área para parar, área de escape. Então, aí pode ficar no meio da rodovia e pode causar acidentes. Outro dado revelado na pesquisa é sobre o financiamento de novos veículos. Pouco mais de 27% dos motoristas afirmaram enfrentar dificuldades na hora de adquirir um caminhão. Para eles, é preciso uma facilidade maior, como financiamentos oficiais e juros menores. Juro tem que ser baixo, né? Porque você não consegue trocar caminhão, né? Porque o frete é ruim. O pedágio te come pelas pernas. Baixar juros ou facilitar, porque tem, no caso, tem esse pró-caminhoneiro aí que seria para a gente, né? O CPF, mas é difícil conseguir. A Confederação Nacional do Transporte mostra que 47% dos motoristas autônomos que têm caminhão adquiriram o veículo por meio de financiamento e 20% deles ainda não quitaram a dívida. Para o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, é preciso uma mudança na política nacional e mais incentivo do governo. Não quero falar que o caminhoneiro, nós estamos pedindo esbola, como se diz, né? Nós pedimos, assim, uma facilidade para comprar.